E durante o jantar aconteceu algo inesperado. A Jéssica acabou quebrando o dente comendo farinha. Gente, uma piada. Mas veja só. Que tá legal. Tu não escutou não? É, isso aí. Aconteceu um desastre. Quebrou o outro dente. Já acho de dente é esse. Ai não, com o Daíntico quebrou no frente. Não, mano, que eu vou chorar. Porque foi o da frente. Eu tô sentindo com a língua. Um dos dois coelhos. Mostra. Vai lá. Não tem como. Não tem que falar. Não. Não, não para. Engoliu? Não sei, engoli. Meu Deus. Tá, não, mas não dá. Cadê? Paz aí. Vai engolir o rei. Meu Deus. Para. Para. Não, não dá para o frente ou não tem nada? Não, não dá para o frente ou não tem nada? A gente dá para ver mesmo. Puta que banho, que ódio. Não, não dá. A misca tirou. O cara tá... Chico. Cadê? Não. Vai descartar, Clara. Não tem graça. Não, mas não cabra não. Já comi tanto osso. Não, mas também parece que vai que... É, vai que não é. Eu não posso dar close assim. É como antes de não quebrar a luz da pantalhete? Parece, amiga. O que é que a gente vê? O problema é o close, que vem aquelas câmeras. Vai fazer assim, ó. Boa noite, né? E ela vai dizer, o que aconteceu com você, pequena? E ela não descobriu. Por favor. Para, poxa. Mano do céu, pelo amor de Deus. É para agradecer a todos nós, né? Dá um doido aqui, ó. Dá um doido aqui, ó. Não, para. Para, não tem graça. Não tem graça. A câmera não mudou. O que eu faço, é novo? Coli. Ai, eu vou chorar. Puta que pariu. Tem que ir atrás. Ninguém manda ela comer da minha comida. Olha, amaldiça. Amaldiça, amaldiça, Gisela. Amaldiça, amaldiça, Gisela. Ado, 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 ado.